Olá, eu fui em uma fazenda ontem, o nome da fazenda era fazenda das pedras, mas poderia ser fazenda das mangas, tinha manga demais, aí eu já cheguei logo lá, café da manhã manga, almoço manga também, no almoço tinha manga, aí o feijão com manga, arroz com manga, a mistura, manga milandesa, aí depois vem a boquinha da tarde, manga, aí janta, manga, o suco era de manga também, rapaz, eu não aguento mais comer manga, é manga demais. Manga de novo, mano? Manga. O que você tá fazendo? Chupando manga. O que você tá fazendo? Chupando manga. Eu não aguento mais, é manga, manga, manga com manga. Fui almoçar agora, suco de manga. O que você tá fazendo, moço? Tá o manga, né? Com a manga na mão. Aí, pra variar, eu trouxe manga. Com a manga. Com a manga.